Aí R7, DJ R7, ô terrível, putaria tem o nome, DJ R7 Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7 e vai voltar, caixa tá ardendo L7 mandou, minha novinha gamou, sentou, ficou, saou, gostou L7 mandou, minha novinha gamou, sentou, ficou, saou, gostou Amor e ao, de grato com o som Amor e ao, de grato com o som Que faz elas, elas, jogar o bombo no chão Que faz elas, elas, jogar o bombo no chão Manda duas pro R7, pra nós nunca é demais Manda duas mina gata, pra nós nunca é demais Cai, 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 foi na pica do pai Cai, 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 foi na pica do pai Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Esse aqui é o R7, e ele vai te rasgar Esse aqui é o R7, e ele vai te rasgar Tentou se fazer de santa Tentou me enganar Mas eu já puxei a fita Já vieram contar O Pedrinho tá de volta aí Que fique bem diante Aí já está comigo Então fique bem diante É dez pra meio dia Já já vai bater o sinal Vai bater o sinal Vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Mamar o meu pau Ele é formado em putaria Ah, pós-graduado em sacanagem Meu doutorado em orgia Então vai Que eu até fiz uma triagem Então vem novinha comigo na contagem Então vem novinha com R7 na contagem Mais uma chance surgiu pra nós Qual é? Nem estressa Sem pressa, expressa os sentimentos Mulher, a hora é essa Apresentarei pra você Como me comporto Deita na cama, apaga as luzes Que o tipo Hum, nunca vi alguém assim Rebolando desse jeito Depois do fire no green Faz de tudo tão perfeito Vem de 380 na cintura Vai descer na ladeira da favela De cabalos de troia faz a ronda E o garupa Acende a vela Hoje assiste a bucata milhão A fila faz a curva na viela O trenzinho da putaria Tá passando R7 Dançando a vela R7 Ataca o Nutella delas Ela sabe que nós não presta Mesmo assim quer cair patente Vou atacar seu Nutella Vou esfolar sua buceta Sabe como mulher? Sabe como mulher? Penetrando Aos poucos te machucam 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 Exfolando Dojo de ordem Penetrando Aos poucos te machucam Exfolando Dojo de ordem Ela gosta dos inocentes Sabe que o bonde é culpado Mas ultimamente elas tem mudado de lado E pra se envolver com o R7 Que hoje tá forte E pra se envolver com esses cara Que hoje tá forte Paga R$3,50 e vendos 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 Centro pra Norte Paga R$3,50 e vendar o Oeste pra Norte Vem de perna aberta Vem de perna aberta Hoje o R7 vai com Vai com Vai com Vai com Vai comer Só perereca Vai com Vai com Vai com Vai com Vai comer Só perereca Vai com Vai com Vai com Vai comer Vai comer Só perereca De meia a meia De hornete Nos giro na favela Hoje o pai tá forte Hoje nós comem Todas elas Campos na cara Praça na mão Quem me viu mentiu Campos na cara Praça na mão Quem me viu mentiu A garantia da firma é que o serviço tem que ser legal Se a cliente for já tinha, nós já até brinde na nota fiscal Nós tá mal, e se moscar você é a da vez Capital, apresentando mais a cada mês Nove em espelho, pede, pretina e safada Nove em espelho, pede, pretina e safada Até hoje que eu te pego, na minha cama vem pelado Até hoje que eu te pego, na minha cama vem pelado Esse é o R7, tá montado pra gostosa Esse é o R7, tá montado pra gostosa Desce na pica, relaxa e se solta Desce na pica, relaxa e se solta E aí Obrigado.